Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper e hoje com uma peça nova. Olha, a famosa pochete doleira, por quê? Nós estamos aí na... chegando carnaval, né? E as pessoas usam muito isso aqui, tá? Mas também isso aqui é muito bom pra caminhar, né? Pra ir ao supermercado, que você coloca por debaixo ali da roupa, né? Muitas vezes você vai levar um outro celular, um dinheirinho a mais, bota uma blusa mais folgadinha e nem parece, né? Não aparece mesmo. Então, essas medidas aqui que nós vamos fazer é pro celular que tem 14 centímetros, tá? A altura dele. Se vocês forem fazer pro celular maior, por exemplo, esse aqui que é maior, que tem 15 centímetros e meio, vocês vão aumentar 6 centímetros, tá? De acordo com as medidas que eu vou dar. Vocês vão aumentar 6 centímetros se vocês tiverem um celular maior, ok? Então, quem tiver interesse em entrar no grupo Lulamper Moldes, é um grupo fechado no Facebook. Se inscreva no meu canal e logo aqui abaixo tem o link, você clica nesse link e pede participação que eu aprovo com muito prazer. Quem também quiser fazer o curso com a Lulamper, o site tá aqui na tela e tá também na descrição do vídeo www.lulamper.com.br Vão conhecer o site. E meu celular também tá no site, quem quiser, tiver interesse em falar comigo, esclarecer mais dúvidas, ok? Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal e pedir a você que não está inscrito, se inscreva. Não esqueça de comentar, tá? A peça, se estão gostando, isso é muito importante, pra mim saber qual o grau de satisfação de vocês. Tá ok? Então, um grande beijo, obrigada por estar aqui comigo e vamos começar. Vamos precisar de duas peças de 20 por 15 centímetros. Não estruturei nenhuma, tá? Duas de 20 por 9 centímetros. Estruturei apenas uma, que vai ficar na frente. Dois zíper de 17 centímetros e meio. Tô usando o número 3. Cortei quatro pecinhas dessa de 3,5 por 4 centímetros. Quatro, cortei oito pecinhas, tá? Aí eu coloquei assim neles, olha. Aqui, coloquei o zíper no meio e as duas pecinhas direito com direito e costurei um pezinho de máquina. Fiz isso nos dois zíper. Elástico. Esse aqui eu tô fazendo para o número 44. Quem usar manequim 44 é perfeito. Esse tamanho. 84 centímetros de elástico. A largura dele é 3,5 centímetros. Para esse detalhe que eu vou colocar no elástico, vocês vão cortar quatro peças de 7 por 5 centímetros. Tô usando o tecido tricoline. Olha, vamos começar aqui pelo elástico. Olha como é que ficou. Assim. Eu vou fazer aqui agora. Eu vou colocar na largura, tá? Aqui, olha. Essa parte de 7 centímetros, ela fica assim. E a de 5 fica dessa forma. Colocar aqui. Direito com direito. Centralizo bem. Tá? Vou passar aqui um pezinho de máquina. Aqui. Passou esse pezinho de máquina, eu vou medir aqui dessa parte 1 centímetro. E 1 centímetro também. Observe que é dessa base pra cá. Aí, eu vou fazer a costura, né? Bem rente aqui ao zíper. Como é? Desculpa. Ao elástico que vai ficar aqui, ó. Tá aqui o elástico, a largura do elástico. Eu só vou fazer isso. Aqui vai ter a costura, né? De 1 centímetro. Eu vou pegar bem na... Nessa partezinha aqui. Fica rente ao elástico. E colocar um risco... Até esse 1 centímetro. Fazer assim do mesmo lado. Do outro lado, do mesmo jeito, tá? Tá aqui. E vou riscar. Pronto. E aí, depois que eu fizer essa costura, eu vou fazer essa aqui. Pegando aqui do cantinho, onde termina a largura do elástico, e costurar até essa parte de 1 centímetro. Tá? Depois que costurar, eu vou cortar e vou desvirar. Esse aqui. Nós vamos logo encontrar o meio. E marcar. Pronto. Esse aqui é a parte do bolso. Eu vou encontrar o meio. E vou marcar. A outra parte também. Essas aqui também, eu vou encontrar o meio. Todas essas peças, eu vou encontrar o meio. Pronto. Vamos pegar. Começar pelo bolsinho da frente. Tá aqui. Onde tá a marcação. Eu quero que feche pra cá. Então, eu vou pegar essa marcação, colocar aqui. Marcação com marcação. E vou colocar também o forro. Né? Que eu tô fazendo tudo com tecido principal. Coloquei tudo com marcação. Vou passar uma costura. Desvirar e rebater essa costura. Depois que eu rebater essa costura. Tá? Aí nós vamos... Pegar essa outra parte. Rebater a costura aqui. Nós vamos... Deixa eu marcar. Vamos pegar... Vamos pegar... Essa peça... De 20 por 13 centímetros. Isso. Vamos colocar aqui. Marcação com marcação. Aqui. E a outra também. Marcação com marcação. E vou passar uma costura. Desvirar. Pra gente dar continuidade. Ok? Ficou assim. Deixa eu só tirar esses fiozinhos aqui. Olha. Ficou assim. Aqui, né? E o zíper ficou aqui no meio. Agora vamos fazer isso. Observe. Essa aqui é a parte menor. Eu vou pegar essas duas partes aqui. Maior. E virar pra cá. Dobrar, né? Aqui. Aqui. Eu vou juntar bem essas partes aqui de baixo. Deixar juntinhas. Elas bem juntinhas assim. Aqui. Aqui. Fica assim, ó. Tá? Dobrei. E fica assim. Agora nós vamos posicionar... Esse zíper. Observando que ele tá fechando pra esse lado, tá? Sempre tem que observar isso pra não deixar... Um pro lado, outro pro outro. Fechando um pro lado, outro pro outro. Aqui. E aqui. Pronto. Aqui, eu já marquei o meio. Mesmo aqui. Eu vou posicionar essa parte... Aqui, ó. Meio com meio. Não junto muito, tá? Aqui, muito... Gente, aqui, ó. Ó o dentinho do zíper. Deixa um pouquinho afastado. Vou fazer isso aqui. Aí, nós vamos passar uma costura. Aqui. Depois, nós vamos posicionar nessa parte que não tá estruturada. Essa aqui... Essa aqui vai ficar por baixo. Essa aqui é que vai dobrar. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Pegar a que tá estruturada. Vamos posicionar aqui. Posicionar essa outra também. Vamos com as marcações. Passar... O pezinho de zíper, desvirar e rebater. Vamos lá, então. Vamos lá. 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 Então, ficou assim, eu passei uma costura aqui, na parte do zíper, gente, em cima e passei embaixo também, tá? A de baixo que eu já passei é prendendo já essa parte aqui, ó. Observe que aqui tem duas, três, quatro, né? Parte, pois é, então, já prendeu essa parte aqui. Porque aqui é o bolso, né? Então, agora, nós vamos fazer isso aqui. Vamos colocar essa parte, olha, tá dessa forma aqui. Vou colocar essa parte pra cá. Tem que juntar todas essas pecinhas aqui, tá? Do certinho. Assim. Fica dessa forma. Agora, eu viro e venho com essa peça pra cá. Essa que não está estruturada. Aí, eu vou passar uma costura, um pezinho de máquina, só aqui embaixo. Ok? Agora, deixa eu mostrar aqui, na parte do elástico, como eu fiz. Passei a costura reta, aqui eu, depois, vim do cantinho aqui do elástico até essa marcação de um centímetro que eu fiz. Dos dois lados, agora, eu vou cortar. E vou fazer isso. Pronto, vai ficar assim. Igual ficou a outra. Acerta aqui direitinho. Pronto, ficou assim. Dois lados, tá? Agora, vamos fazer, eu vou fazer essa costura só aqui embaixo e a gente já continua. Eu passei a costura, agora, vamos desvirar. Desvirar dessa forma, pegando só essa peça. E vou fazer essa. E eu vou fazer essa. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto. Vamos deixar dessa forma, do lado direito. Aqui tá a costura, né? Na parte de baixo. Agora, nós vamos fazer isso. Vamos abrir aqui. Vamos fazer a costura francesa. Vamos posicionar o elástico, tá? Aqui. Olha, bem aqui é o meio, onde tem o acabamento desse zíper. Nós vamos pegar o meio também aqui e posicionar dessa forma. Assim. Dobrei, encontrei o meio. Aqui também eu tenho o meio desse segundo zíper, né? E vou posicionar aqui, ó. Deixa eu marcar, pra que não seja nada errado. Vou posicionar aqui. Olha a posição do elástico. Vem assim mesmo, ó. Aqui a mesma coisa. Eu vou encontrar o meio. E aqui também eu tenho o meio. Vou posicionar. Pronto. Eu vou passar uma costura de meio centímetro, tá? Da base pra cá. Não é o pezinho de máquina. É meio centímetro. Vamos lá, então. Meninas, um pouquinho mais de meio centímetro, tá? Menos de um pezinho de máquina, ok? Já passei as costuras nas laterais. Agora, vamos desvirar. Pronto. Tá do lado avesso. Deixa eu colocar o zíper um pouquinho mais pra cá. Tá do lado avesso. Agora, observando bem essa parte do elástico aqui, pra ficar tudo certinho. Só arrumar direitinho. E passar agora um pezinho de máquina. Vamos lá? Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Pezinho de máquina. Vamos lá. Pronto, passei as costuras nas laterais, agora vamos desvirar pro lado direito. Olha o acabamento, como é que ficou, né? Exatamente assim. Gente, prontinha. Depois eu vou passar bem a ferro, né? Aquela massa. Tá aqui. Agora já dá pra gente caminhar, né? Sem o maior problema, botar por debaixo ali da brusa e pro carnaval também, levando documento, celular, sem que fique aí muito à vista, né? Tá bom? Obrigada pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.